O vereador não tem que ter carro. O uso de carro oficial por vereador em Curitiba é imoral. O uso de carro representa um privilégio, um mundo de castelo, incompatível com a atuação pública de um parlamentar. Esse flagrante mostrando um vereador do PT usando carro para comprar roupa no centro é apenas mais uma prova de que a Câmara Municipal deveria acabar com os carros. Eu devolvi o carro e abri mão do Vale Combustível no primeiro dia do meu mandato. E fui o primeiro vereador a fazê-lo. E depois de mim, outros tantos fizeram a mesma coisa. E é um deboche, um escárnio com a cara do cidadão. Agora, o que fez o vereador do PT, Renato Freitas, de usar o carro para fazer compras, o carro é para trabalho. Eu nem uso, abri mão, devolvi. Mas aqueles que usam, pelo menos, deveriam se comportar de maneira correta.